Tem gente que fala que cartão de crédito faz o cliente gastar dinheiro. Com Cicobi Card é diferente. Você compra o que precisa comprar e soma pontos para trocar por prêmios, passagens aéreas e até crédito na fatura. Viu? É tanto benefício nesse pedacinho de plástico que quando o cliente Cicobi Card pede desconto aqui na loja, eu falo assim, desconto pra quê? Você já tá ganhando. Cicobi Card é a melhor forma de pagar suas compras. Passe no Cicobi e peça o seu. Passe no Cicobi Card.